Olá minha gente! Ai que babyface! Ok vamos começar Estou a fazer isto sem lentes Portanto não vos vejo Vejo muito mal Estás esperando que as minhas lentes cheguem Eu vou pôr uns briefs Porque se a cara já está assim Olá pessoal sejam bem vindos a mais um novo vídeo A desaparecida voltou Estou a tentar voltar No meu ritmo Então o que é que vou fazer aqui hoje Depois vocês já leram pelo título Um bocado e pronto vou estar a falar Hoje vou responder as vossas perguntas Que eu fiz perguntas no instagram Sigam-me assim ainda não saiga Porque uma pessoa tanta e eu gostava de crescer no instagram Então se estás a ver isto, sigam-me Obrigada! Como eu vou ser uma pessoa muito produtiva Vou responder as vossas perguntas enquanto vou me maquilhar Portanto primeira coisa, um creme hidratante E já agora muito obrigada a todos que me mandaram perguntas I love you E vou responder perguntas sobre o curso Sobre como correu este segundo ano Primeiro semestre Para quem não sabe eu estou no primeiro Não Para quem não sabe eu estou no segundo ano De Engenharia Informática na Universidade de Aveiro Já estou no meio do curso What? A primeira pergunta é Eu tenho de fazer assim para ver Da Carlota e ela pergunta se eu já comecei o segundo semestre Eu não sei quando é que vocês vão estar a ver isto Mas agora, não, ainda não comecei As aulas começam dia 10 de Março A Universidade de Aveiro por acaso foi das melhores universidades que havia a lidar com isto da pandemia Porque eles adiaram um exame de duas semanas E caso de leste Porque se não fosse o adiamento eu não sei como é que fazia este semestre Sem chamar nada Mas para além disso não nos tiraram nem as férias da Páscoa Simplesmente adiaram um semestre de duas semanas para frente Obrigada Universidade de Aveiro A last letter pergunta Sentiste muita diferença entre o primeiro e o segundo ano? Não sei Eu acho que vocês no primeiro ano Têm assim primeiro um choque do que é que vai acontecer Então vocês já estão tipo kinda preparados para o segundo ano É verdade que há muito ou mais coisa para fazer Mas vocês já têm pedalado, estão a ver? Então eu acho que não acaba por ser assim tão traumatizante É assim, dizem que o segundo semestre é que vai ser muito mau Não quero imaginar Senti um bocado de diferença este semestre Se não fosse as tais duas semanas que adiaram Eu não conseguia fazer todas as cadeiras Eu organizei-me, sabia o que é que ia acontecer naquelas próximas semanas Mas nós tínhamos tantas entregas e tantas coisas Foi mesmo complicado Tipo, eu tenho um amigo que ele não é assim muito estressado Mas houve um dia que ele virou-se para mim e disse assim Nós temos realmente muitas coisas para fazer, não temos eu Bom dia Era tipo uma semana, dois exames e duas entregas No mesmo dia, olhem, foi terrível E com essa cena de há duas semanas Nós fizemos os projetos todos Porque nós tínhamos assim Ópá, quem me acompanha no Instagram sabe a quantidade de coisas que eu tinha para entregar e para fazer A diferença é mesmo grande entre o primeiro e o segundo ano Foi a quantidade de projetos e o facto de ter exames finais Porque no primeiro ano não tinha exames finais E este semestre foi tipo exames finais Tipo quantos exames finais Tudo a matéria de semestre Boa Brincadeiras é que tens no segundo ano Vou falar do primeiro semestre porque foi o que eu tive Eu tive sistemas multimédia que foi uma cena a falar de conversões de áudio e de imagem de vídeo Tipo como é que se grava uma cena, eu não sei ideia Não gostei muito dessa disciplina porque foi muito trabalhosa e era um bocado puxado E passei com o 9,5, tá feito, o que importa Depois tive sistemas operativos que aprendi a linguagem C Foi puxado também, passei com o 9,5 E fui a recurso, eu juro que pensava que ia chamar essa Eu abri aquela pauta de recurso e disse Já sei que vais na bala, mas passei Os sistemas operativos A matéria foi um bocadinho interessante Mas era um bocadinho difícil E pronto, tive projetos engraçados Tive um projeto para construir um jogo de futebol Tipo com tabelas Tive outro projeto para falar dos projetos do computador E essa disciplina foi a que me fez crescer mais Porque eu estava com um amigo meu, tipo para a parte Quando vimos aquele projeto Um dos primeiros projetos que nós tínhamos de fazer Nós ficámos mesmo tipo a olhar um pouco e tipo E agora? O que é que a gente faz? A nossa sorte foi que os nossos sonjinhos da guarda Os nossos amigos ajudaram-nos e nós conseguimos fazer E pá, nós olhamos para trás e viemos ir por fogo Nós fizemos aquilo Eu acho que cresci muito este semestre a nível de... Eu sou capaz de fazer, estão a ver? Portanto estou muito orgulhosa de mim Eu acho que é bastante importante reconhecer isto E sinto que sou capaz de muita cena Tipo, não tenho tanto à vontade como os meus amigos para a programação Mas, estou a chegar lá, estão a ver? E tipo, eu antes não conseguia fazer o código sozinho Agora já conheci Eu sei, big steps Ok, next Continuando as cadeiras Redes e serviços É uma cadeira acessível A rede, tipo internet Como é que isto funciona? Depois temos métodos probabilísticos Perem o dinheiro em informática É um bocado interessante Probabilidades, matelado Mais uma vez Foi muito trabalhoso Porque três relatores para entregar ao longo do semestre Relatores Grandes, com exercícios E explicá-los E exercícios Querem saber melhor? Eu só tive essa nota nos relatores Tipo, de outubre... Não, de novembro Dezembro e janeiro Só tive agora em fevereiro E para além dos relatores Ainda tive um exame teórico E um exame final Foi um bocado crazy Mas foi, está feito E depois, a última Tive... Algoritmos e estruturas de dados Eu acho interessante Para quem não sabe Algoritmo É tipo, uma forma de fazer Eu não sei Não sei explicar o que é Mas, tipo, pré-definida De fazer alguma coisa Opa, eu gostei dessa disciplina E, mas lá está Muito trabalho Tive três projetos Tive dois testes E gostava de ter estudado mais Porque dei muitas coisas importantes São úteis nas entrevistas de emprego Eu gostava muito No futuro de voltar a estudar Não sei se vai ser possível Não sei bem como é que vai ser Me cursar aqui para a frente Estou um bocadinho assustada Mas pronto, tudo bem Deve estar aqui a aparecer um... Onde é que se perguntaram? Ui! This one is good Qual a linha entre dar o litro Barra, fazer um último esforço E desrespeitar o limite do corpo? Eu, em Aveiro, nos últimos dias Eu estava a ir todos os dias Para a biblioteca Às 10 da manhã Às 11 da noite E eu, quando chegava à casa E ainda tentava estudar um bocado Eu sentia Não sei, sentia a minha alma A sair do meu corpo Porquê? Porque... Eu não sei se vocês já passaram por isso Mas, imaginem que eu estava a fazer uma pausa Um telemóvel E eu sentia a minha alma A sair do corpo e a voltar Eu sentia tipo Uma quebra de tensão Não sei, um ataque cardíaco Um mini ataque cardíaco Não faço ideia o que é Estou a brincar Ok... Mas eu sentia mesmo tipo O coração a acelerar E eu acho que isso era um sinal de cansaço Porque assim que eu ia dormir Tipo... Depois passava Não estava a respeitar Eu estava a estudar demasiado Acho que estava na biblioteca demasiado tempo E não posso Quer dizer... Eu tenho... Mas não posso Estou a ver... Primeira vez que eu fiz isso Eu fico tipo... Wow... E continuei E depois começou a dar muitas vezes Estou a ver... E eu fico tipo... Calma Algo está certo Amanhã vai dormir E eu ia logo dormir E amanhã era um novo dia E não sei o que Portanto... Nós temos de saber ouvir o nosso corpo E vocês têm de se conhecer Portanto acho que é muito importante Ter que dizer E eu não... Tipo caio com calma E deixei muito ver como é que isso A linha É a linha de saúde mental E ter saúde mental E se não dar fazem por ao ano E não desistam Olha... Eu estava para desistir Eu fui a recurso a uma cadeira Que foi a sistemas operativos Eu fiz o exam-tudo Da época normal E tive 4.4 Caio-me tudo Eu fiquei tipo... Saburra O que é que aconteceu? O que é que o professor É escravamente É frígido A corrigir E eu fui rever o que estás Digo a dizer ao professor Mas 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 Não valeu de nada Mas pronto E eu fui Só para verem como preocupada estava Eu tinha a cabeleira de mercado Há um mês e meio Um mês e meio Antes do dia do recuo E eu disse parem Eu não quero saber Ao menos se eu chumbar Chumbelinda Foi assim Fui uma cabeleireira Não quis saber Eu no fundo estava com um pensamento Tipo paciência Na primeira vez Foi para a exame Foi tipo ainda mais difícil Que a época normal Pelo menos eu achei E estava mesmo Certa que ia chumbar Entretanto Fui ver a pauta Estes dias Olha Eu quase comecei a chorar de alegria Tive 8.8 Não sei como Ao domingo de nosso senhor Ajudei-me obrigada Portanto Essa cena de Vocês podem pensar Que mais vale é desistir Mas não Tipo Façam sempre o vosso melhor Que no fundo vai dar frutos Não se tem de preocupar Fazer tudo de uma só vez O falhar faz parte Não se matem Sanidade mental não é preciosa Portanto Keep it Eu às vezes tenho pena Do meu curso ter Tanta coisa para saber E tanta coisa para estudar Eu adorava tipo Fazer tipo 3 cadeiras por semestre Para realmente aprender E desfrutar Entre aspas Tudo o que eu estivesse a fazer Porque tem coisas E tem corajantes Que eu acho super interessantes Só que não dá tanto para apreciar Porque aquilo é assim Tão a decorrer E tudo tão depressa E vocês têm de aprender Tanta coisa que eu fico tipo Priorizar com calma Mas não dá aquilo É tipo seguida Gosto muito do meu curso Mas acho que Tem que ser dado com calma Eu acho que Tiram coisas que não são necessárias É a minha opinião Pode não significar nada Mas eu assinto muitas vezes isto O João O meu amigo João De 0 a 10 quanto a depressão ganhaste? Por incrível que pareça A mesma que tu Ou seja O João é aquela pessoa tipo Calma Estou a ver Um dia estudar com eles Na biblioteca Não estávamos a estudar para um teste Que ainda ninguém tinha estudado Mas estávamos a resolver O teste do ano passado E estávamos mesmo aflitos Porque Ninguém sabia nada Com resoluções Tipo O nosso grupo Desde 10 às 6 da tarde Nós só fizemos até o exercício 3 Com resoluções Agora digo Como é que nós não estávamos Estávamos em pânico Eu virei para o João Que ele estava a explicar alguma coisa E eu estava calma Estão a ver? A Mariana do ano passado Não estaria calma A Mariana do ano passado Estava a chorar Como aconteceu muitas vezes Este ano não chorei na biblioteca É crescimento É crescimento O que eu quero dizer com isso É que Quanto mais tempo vocês estão na desgraça Menos desgraçados vocês ficam Porque vocês já Para vocês tipo Já é a coisa Estava a dizer E eu virei para ele e disse assim Estou crescida Não estou Ou pá se fosse o ano passado Eu não estaria assim tão calma Estava a ver? E calma Porque tu a dizer isto tudo Ai a vida é que são gorduras Não Eu também chorei muito isto Eu chorei bastante No início do semestre Porque eu sentia que não me pertencia ali E sentia o que é que eu ia fazer Quero desistir do curso É para ser minha vida Eu falei com a minha mãe mesmo para desistir do curso E falei com os meus amigos E não sei o que Mas ainda bem que não desisti Porque eu não sei o que eu quero fazer com a minha vida Mas desistir agora não é a opção Eu vou fazer sombra E já falo com vocês Bem Eu acho que abusei nas sobrancelhas Mas Tudo bem Eu não quero estar a vagabar E estar tipo a esfogar na vossa cara Que isto correu tudo muito bem Nada disso Só quero dar um exemplo Que as coisas melhoram Para vocês não desistirem Carolina perguntou Ter o conhecimento aprofundado de inglês É fundamental para o teu curso? Opa Tem amigos que não falam inglês Tem amigos que têm alguma dificuldade Depois eles vão Ganham do jeito Vocês quando têm mais contacto com a língua Melhoram talvez O inglês não é um fator para vos impedir Simplesmente vocês têm de ter mais atenção Que se calhar precisam Porque em inglês Toda a gente precisa de inglês na vida Nem que seja para ir viajar Eu acho que é uma das línguas Que toda a gente devia ter as questões básicas Não se preocupem se vocês não são os expertos Se não sabem falar Mas se vocês compreendem Tem a mínima noção Então bora Não tem nada a perder Olhem Eu adoro esta Que a Maria João perguntou E a Maria João assim Uma seguidora fiel Ela diz assim Achas que o facto de não haver festas académicas Foi positivo para os estudos? Eu acho que não Olha sim Eu também acho que não Porque é assim As pessoas têm ideia que Ai tal festas têm de estudar Meus amigos Festas é fundamental para ter um bom sucesso no curso Porquê? Quando vocês vão para festas Vocês distraem-se Eu senti tanta falta Mas tanta falta De uma festa Tão Sabe tão bem Isso aí com os amigos Bele umas cervejinhas Não faz mal a ninguém Parte Estas de ano novo Finals Estas de ano novo Jantares de curso Estou triste E olhem Eu não sei Senti muita falta Porque é concurso Não se faz sozinhos Nós estudantes Precisamos de energia dos outros Precisamos até de ver o desespero dos outros Para ver que não estamos sozinhos Precisamos de ver a alegria das outras pessoas Então Sim Acho que foi muito mal para os estudantes A única coisa boa foi que o meu sono agradeceu Isto é verdade Eu dormi muito mais do que dormi antes Porque o ano passado eu se calhar não dormia assim tanto O ano passado se calhar dormia tipo 5 ou 6 horas por noite Este ano já dormia 7 Tenho muitas saudades de uma boa festa E eu não sei como é que fazia isso Tipo Eu tinha aulas às 11 da manhã Chegava a casa às 7 da manhã e ia para as aulas Um bocadinho fora de... ainda Nas aulas mas ia E isso era extraordinário Acho curioso para que isso aconteça Fala com aquela garrafa de água básica né Que saudades Ok eu vou fazer o eyeliner Fui fazer um eyeliner mínimo Porque não me queria aventurar muito Não sei este ano Já não fiz isso há muito tempo Next question Como consigo melhorar a programação Quando tudo parece estranho e complicado Que também se relaciona com a outra pergunta que eu tenho aqui Quais são os teus métodos de estudo para aprenderes programação? Então a primeira dica é ter calma Eu sei que pode parecer muito stressante E eu costumo dividir tudo num papel O que é que eu tenho de fazer? O que é o mais fácil? Pego num papel Escrevo o que é que eu tenho de fazer Tipo quais são as minhas ideias E a partir do papel guio Uma engenheira informática A maioria da vida dela Copy paste copy paste Não sei, toda a gente sabe isso Tipo google é o vosso melhor amigo Vocês Ir ao google ajudem Mas stock overflow Stock overflow Stock overflow Vosso melhor amigo E pensam ajuda aos vossos amigos Ou aos vossos colegas de turma Ou aos mais velhos É fundamental E tipo Pessoal Se vocês querem um conselho Bad girl Da benefits Cara para burro E não vale nada É assim Vocês ficam com um personal lindo Com tudo Tão pegajosa E deixa as personas tão juntas E a burro toda Olha Já viram já um pouquinho? Vão ver? Faz muita diferença Mas olha Next Tens ideia do que fazer depois da licenciatura? Olha Eu antes não queria fazer mestrado Agora com isto Não tenho vida académica E eu adorava ter vida académica a ser Por isso estou a ponderar ir para o mestrado Para aproveitar a vida académica Não sei Não sei se vou fazer um gap year Eu gostava imenso de ir para Erasmus Portanto se calhar vou para Erasmus no mestrado Tenho tempo Tenho calmo Tenho um ano e meio A dois Quero tudo com calma E vou só acabar estudos Já falo com vocês Na universidade consideras melhor ter um bom computador ou um bom smartphone? No meu caso um bom computador porque é preciso né? Mas não precisam de ter um computador XPTO Nem para a engenharia informática Que é outra pergunta aqui Para quem vai para a engenharia Não precisam de ter um computador XPTO Não se preocupem em ter o topo de gama Os programas não acabam por ter assim muito pesados E antes de ter um bom computador ou um bom smartphone Eu preferi um bom computador Porque o computador vai ser a vossa ferramenta de trabalhos Pessoal deste vídeo Obrigada por ouvirem os meus desabafos Espero que vocês estejam bem Eu tinha muitas saudades de vossas Tinha muitas saudades desta comunidade Estamos a atender este vídeo Não se esqueçam e comentem aqui em baixo Comentem aqui em baixo o que vocês acharam Se vocês já tiveram esta experiência Estou na desgraça Mas não estou desgraçada Eu adorei esta expressão Comentem tudo aqui em baixo E subscreve o canal se ainda não está subscrito I love you guys E até o próximo vídeo Bye